Lucas Se o Lulio Xiu te encontra, eu te quebrar no suor Voltou, você é um bosta Eu tô com meu cloto, um vô, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu não quero seu feed Eu tô com meu cloto, um vô, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu não quero seu feed Eu tô com meu cloto, um vô, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu não quero seu feed Eu tô com meu cloto, um vô, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu não quero seu feed Eu sou cheio de raro, eu cago up, um vô, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu não quero seu feed Eu tô com meu cloto, um vô, eu tô cheio de raro Cause rabi tá bandido, com o Lulio Xiu segue sai Hit, lead, lead, hit atrás de hit Que serve, você tá no top, eu não quero seu feed Eu tô cheio de raro